Galera, eu vim aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, pra vocês se inscreverem no canal E hoje o vídeo tá top, beleza galera? Voltando no vídeo aí, muito top, é isso, assista Fala galera, Ricardo Vlogs trazendo mais um vídeo para o canal, galera Então, começo de tudo, eu já vou pedir desculpas aqui pra vocês Duas semanas sem vídeos Foi mal aí galera, duas semanas sem vídeos Aí eu vou explicar pra vocês, agora eu tô tendo prova esse negócio Tô tendo prova de fim de ano, recuperação É verdade, quer dizer, às vezes não Então eu não tô conseguindo gravar Mas agora que, como os professores estão de greve, agora é dia 5 E os professores do meu colégio estão de greve, então eu pude gravar esse vídeo pra vocês, beleza? Então vai voltar aos vídeos normais Então fica que o vídeo roda a vinheta, é nóis Então galera, hoje eu estou aqui pra falar pra vocês que hoje eu vou ficar 24 horas acordado, beleza? Eu vou ficar, eu acordei, olha só galera, que horas são agora Pra ele ver aqui Não sei se você vai conseguir ver, mas é 7 horas e 3 minutos Achei que pra vocês tá errado aí, não sei se pra vocês tá ao contrário Mas pra mim é 7 horas e 3 minutos Ele é o 7 e o 3, ó 7 horas e 3 minutos Então galera, uma coisa aí Que eu preciso falar pra vocês é que eu acordei às 6 e 50, eu acho, agora Pra gravar esse vídeo Minha família tá dormindo ainda, eu tô gritando ainda um pouco, mas Minha família tá dormindo ainda, né? Então galera, eu vou ficar acordado das 7 horas e 3 minutos Desse dia aqui, do dia 5 do 9 até o dia 6 do 9 às 7 horas, beleza galera? Então vai ser 24 horas seguidas acordado Eu vou passar toda a madrugada acordada E quando for 7 horas do outro dia, aí sim a gente vai dormir, beleza galera? Eu não vou filmar todo, tipo, 24 horas seguidas de vídeo Mas eu vou dar umas pausas, vou... E eu, tipo, eu vou ficar no quarto De madrugada toda, eu vou pegar o que eu precisar lá na cozinha Pegar comida, pegar tudo que eu puder lá Trazer ou trazer Carregador e tal Vamos dormir, vamos ficar 24 horas acordado, beleza galera? Então é isso Eu acho que eu nunca fiquei das 7 horas até as 7 horas do outro dia acordado Mas é isso então galera Quando for um pouquinho mais tarde Agora é 7 horas, 7 horas e 5 Quando for eu acho que umas 3 horas da tarde eu volto com vocês, beleza? É nóis Voltei então galera, por incrível que pareça Já se passou 8, já se passou toda manhã Já se passou meio dia, 1 hora e agora é 2 e 4 da tarde Eu ainda tô acordado de boa, né? Então galera Quando for umas... Não, eu não sei se eu vou voltar, eu vou continuar Mas umas 5, 6 horas da tarde eu volto com vocês, beleza galera? Agora já são 2 e 5 da tarde A gente... Aquela hora do vídeo era 7 e 5 da manhã Agora já é 2 e 5 Então é isso galera Quando for mais tarde eu volto com vocês, beleza? É nóis Então galera, eu tô aqui já Aquela hora que eu tava gravando lá Aqui que eu tava sentado aqui Era 2 horas da tarde Agora já se passaram mais 2 horas Já são 4 horas da tarde já Tá focando aí? 4 horas da tarde E eu tô aqui ainda desde as 7 horas acordado Então é isso galera Quando for umas 7 horas, 8 horas da noite eu volto Beleza, galera? 2 mil anos depois Estaram 3 horas e meia já E eu tô aqui ainda acordado ainda, beleza galera? Agora eu vou ter que fazer a minha janta Por causa que minha família saiu Só tá eu e meu irmão em casa Então eu vou ter que fazer uma janta pra gente Beleza, galera? Então pode ficar aqui com o vídeo Que eu vou mostrar um pouco aí De fazer a nossa janta e tal E é nóis galera Beleza? Já volto Vamos ter que fazer a janta Você tá olhando aí? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Voltei aqui então Eu já... Como é que eu posso dizer? Eu já jantei já Já fiz minha janta Eu e meu irmão já jantamos Eu não consegui filmar pra vocês Porque eu esqueci Mas agora já tá tudo lavado e tal Então eu já jantei, né? Então é isso galera Agora, deixa eu ver que horas são aqui 9h55 É 5h para as 10h já Já tá de noite Como vocês podem saber Meu pai e minha mãe estão indo Então foram na igreja E eu e meu irmão ficamos em casa Beleza, galera? Então Já é 10h Eu tô desde as 7h acordado Por enquanto tá de boa ainda 10h da noite Eu tô muito de boa Já escureceu Então é isso galera Eu vou ficar por aqui, né? E quando for de madrugada 1h, 2h Agora eu volto com vocês, beleza galera? É nóis 2 mil anos depois Bom galera, então Chegou meus pais em casa Então já é 11h da noite Já Sinceramente Eu Tô assim, né? Não é muito E Você pode ver que eu tô com esse cabelinho escroto Mas Porque eu vou dormir Aí eu deixo assim Mas eu Depois eu fico com a mão assim Fica uma merda, ó Então tá mais fácil daquele jeito, né? Porque olha só como é que tá Então galera Ahm O que eu tava falando mesmo Que agora eu me esqueci Então galera Agora já chegou É 11h da noite Eu vou ficar no meu quarto agora Daqui um pouco Tipo uma meia-noite Eu acho que eu vou descer lá pra baixo E vou pegar uma coisa Depois eu encomer E depois eu volto E eu já arrumei Eu tirei a cama Eu botei esses dois colchões aqui, né? E tirei o daqui E botei no chão Beleza, galera? Então eu vou dormir Então é fácil De levantar e pra lá e tal Então é isso galera Mas eu falo o horário Beleza? É nóis Galera, já são 1h57 Minha noite 57 Beleza galera Minha noite 57 Eu tô acordado ainda Mas eu tenho que falar baixo Porque os meus pais estão dormindo Então é isso galera Já é 1h da manhã E eu tô acordado ainda Beleza? É nóis Fala galera Agora é 4h da manhã Eu tô vendo aqui pelo meu celular É 4h da manhã Então galera Eu já tô com muito sono Já muito sono Muito sono mesmo Olha como é que tá meu cabelo Olha como é que tá meu cabelo Eu tô com muito sono Eu tive que ir pra cá Porque meu celular tá carregando Ó galera Então galera É 4h da manhã Esse flash tá no meu olho aqui Olha, tá muito olho Mas tamo aí né galera Eu tenho que falar baixo Porque meus pais estão dormindo E galera Então é isso aqui 4h da manhã É nóis Daqui um pouco eu volto Beleza galera É nóis Fala galera Já são já galera 5h30 da manhã Da manhã não Da madrugada né 5h30 Eu tava aqui jogando Pokémon Go aqui né Vendo meus Pokémon e tal Mas eu já tô com muito sono Já pode ver que meu olho já tá pequeno Já Olha aqui ó Meu olho já tá pequeno 5h30 da manhã É 5h30 Eu vou mostrar a aula pra vocês Beleza Eu vou ficar cego daqui um pouco Então galera Então galera 5h30 da manhã Eu tô acordado ainda Meus pais tão dormindo Tão tão dormindo Eu não comi nada ainda Desde as 2h da manhã Eu não tô comendo nada ainda Porque eu não tô com fome Eu dormi um café e tal Mas é isso aí né galera Agora eu vou me levantar E vou abrir essa janela aqui Ou aquela lá Pra mostrar pra vocês Como é que tá de noite ainda Beleza galera É nóis Já volto Vou levantar aqui então E o quarto E o quarto São 6h da manhã São 6h da manhã Eu tô acordado ainda Eu não consigo mexer mais Eu tô de lhe fechada Porque Tô com muito sono 6h da manhã São as minhas bocas Mas tô muito sono 6h da manhã Eu tô acordado Bom galera Então aqui ó Acordei Eu fui dormir ontem 6h30 Então eu não consegui então Terminar Faltou meia hora Pra terminar o desafio Mas Então Objetivo completo Agora Agora são 8h da manhã E eu tô aqui Tô tomando meu café Aqui na xícara de coração E é isso aí galera O objetivo foi completo Quase Falta só meia hora Mas ó Tá cedo Tá cedo então Eu tô morrendo de frio Porque amanheceu muito frio Hoje Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desafio Se você quiser mais Aqui de 24 horas Bota aí no canal E quiser Mais séries de 3 horas da manhã E que eu vou começar a fazer É nóis galera Então é isso Até a próxima Valeu Falou e Fui